Ele vai lá de cabeça e depois a bola está ali, ninguém ali via e ele tem... Vai lá e na equipos carentes, que igualidade. Garantinho, grande jogador. De facto, o João Neves já não tinha enchido o olho na partida aqui em frente ao Escaril, que foi uma grande exibição, tinha enchido ali o make-up do Benfica e agora não podia ter melhor arrancas. Passa ali por menor de técnica, por cima dois adversários e depois...